Música Urubu na praia de Barra Velha Eles se assustaram quando me viram Ah, tá aqui o motivo Matarcaruda morta Oh, meu Deus Não, ela tá morta? Então encalhou Vamos lá Isso é o motivo que tinha tanto urubu aqui Música Matarcaruda marinha Ó Deu maré Deu maré alta E os urubus resolveram Comê-la Tadinha Barra Velha Barra Velha Tadinha 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 Tadinha